Música Música Muito boa noite a todos. Música Que a nossa brahá de sempre é que a gente saia daqui ainda melhor do que a gente entrou. Sabe que antes de preparar algum shiur, algumas coisas me vêm à mente. Primeiro, qual tópico preparar? Essa semana Baruch Hashem não tive essa dificuldade. É verdade. Óbvio, vocês vão ver porquê daqui a poucos instantes. Mas, o tópico que a gente vai abordar hoje à noite, como sempre um tópico único, meus queridos. Por um lado, diz Ravistral, me salando para a gente, qualquer improvement, qualquer melhoria nesse tópico vale mais do que ouro. Vale muito! Demais! Por isso, tive que preparar com cautela. Outra razão que esse tópico me levou mais tempo ainda para preparar é porque a gente conhece o tópico. E para falar para o público o que eles já sabem é perda de tempo. Então, tentei procurar com carinho coisas novas, coisas diferentes sobre um tópico que não poderia deixar de falar com vocês hoje. Todo mundo sabe, meus queridos, aqueles que moram no Brasil, tem gente de outros países escutando, ou o shiur agora, ou a gravação no nosso aplicativo. Depois procurem Caraguila na loja de aplicativos de vocês. Escutem outro shiur também. Também, a gente recebeu, os que moram no Brasil, já um comunicado das sinagogas, favor, nos escrever se você pretende vir, em qual minhã você pretende vir. Porque as grandes festas estão chegando. É isso mesmo! Mas passou tão rápido, Rabino! Foi tão rápido! É, todo ano parece que falam a mesma coisa. Eu costumo dizer que se passou rápido, é bom sinal. Porque tudo que termina rápido, é porque foi gostoso, é porque é gostoso. Mas, meus queridos, já está começando para os faradim, selichot, adona selichot, aquelas músicas que faz 11 meses que a gente não escuta. chegando às grandes festas que o sacolão começou a plantar romã, porque eu acho que vende romã uma vez por ano no sacolão para os eudim. Provavelmente o preço dá uma inflacionada nesses dias. Não sei se vai ter congeleira esse ano, mas é um ano que normalmente é uma época que o pessoal já está procurando as congeleiras para ajudar a cozinhar, as senhoras, para preparar para receber as famílias nos ragim que vêm a seguir. flores, roupas. Uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo na nossa lista. Roupa, flores, comida, tudo isso é importante e precisa. Tem uma coisa que às vezes não dá tempo para a gente se preocupar. É sobre isso que eu queria falar no tópico de hoje, obviamente, Elul, Nau. A pergunta é o seguinte, meus queridos, quem é o foco do mês de Elul? Num casamento, a gente prepara a decoração, a comida, a banda, os convites. É a comida de Elul, é a roupa de Elul, é a reserva da sinagoga de Elul, no paralelo. Quem é o noivo e a noiva de Elul? Porque mal adianta, meus queridos, fazer um casamento todo e esquecer de convidar o noivo e a noiva. Quem é o noivo e a noiva no mês de Elul? Sabe o que eu fiquei pensando? No fim do Sefer Torá, tem um verso, tem um passu que diz para a gente que Karov eleha adavar meodbe ficha ubilvavechala asoto. Tem uma coisa muito próxima do seu coração de fazer, muito próxima de você. E tem comentaristas que dizem que a que se refere? Tem uma coisa muito próxima de se fazer. A que se refere isso? A que se refere? Tem alguma coisa muito próxima da gente? A que se refere isso, meus queridos? Dizem nossos sábios que se refere a Teshuvah. O noivo do casamento, a noiva do casamento no mês de Elul é a Teshuvah, é a melhora. Mas, eu fiquei pensando, o Passuk usa que Karov eleha está muito perto de você. Isso se refere a Teshuvah. Quem é que está mais perto de nós? O que está tão perto de nós? A Shem não falou que é a Teshuvah. A Shem falou, Habibi, está muito perto de você. Não falou Teshuvah. Falou que está perto da gente. Por que a Teshuvah é chamado algo que está perto da gente? E a Shem não falou de forma direta. O que está tão perto da gente? Fiquei pensando, e talvez a resposta seja, a coisa mais próxima de cada um de nós, meus queridos, somos nós mesmos. O noivo e a noiva, no paralelo do casamento, no mês de Elul, somos nós mesmos. O que está mais perto de cada um de nós, somos nós. Normalmente, a gente pega uma chave para abrir uma porta, a gente coloca a chave na fechadura, para abrir a porta. No mês de Elul, a chave não é para fora, é para dentro de cada um de nós. É isso mesmo. A gente está acostumado que o mês de Elul é, escolhe mais uma mitzvah. É importante. Coloca mais uma moeda no cofrinho, na tzedakah. É importante e tudo conta. Mas o mês de Elul não é fazer mais uma mitzvah. É também fazer uma mitzvah. Mas o mais importante do mês de Elul não é a selichot, que é importante. Não é a congeleira, que é importante. Não é a roupa, que é importante. Então, o que é? É mudar o nosso eu. Dar um up, um upgrade. É um eu de 2.0 pós-Elul. É o seguinte, queridos. Eles contam que havia uma vez, uma família que estava passeando, eles pegaram descendo a serra, na estrada, e de repente o pai, sozinho, percebe que terminou o freio do carro. E o carro começa a correr e os filhos, atrás, no banco de trás, falam para o pai, pai, uhul, está muito gostoso aqui, você está indo muito rápido, pai, está muito divertido. O único que sabia, o perigo era o pai, os outros estavam se divertindo. Quando o pai se tranquilizou, quando o pai ficou mais relax, mais tranquilo, quando apareceu uma subida e o carro começou a ir mais devagar, e aí depois o pai conseguiu deixar a família segura. Elul não é fazer mais uma mitzvah. Elul é subir. Quando o carro começa a subir, crescer, é um eu de 2.0. Vocês, nós, 2.0, isso é crescer. Isso é o mês de Elul. É redefinir a nossa pessoa. A coisa mais bárbara do mundo e mais espetacular do mundo é que Hashem nos designou um mês de preparação antes de Rosh Hashanah, 40 dias antes de Yom Kippur. Por que a coisa mais bárbara e mais espetacular do mundo? Porque a gente só dá, meus queridos, um mês de treinamento, a gente só paga um curso no exterior para um funcionário que a gente acredita nele, para um funcionário que nós vemos horizonte, crescimento nele. um funcionário que a gente não vê uma capacidade de crescimento, a gente não compra um curso para ele, não subsidia, não paga um curso para ele. A Kadosh Baruch Hu falou para a gente, Habibi, isso mesmo, se você está aqui ainda nesse mundo hoje e Baruch Hashem a gente está com saúde que fica até os 120, Hashem fala, eu vou te pagar um curso de um mês de tshuva. Por quê? Porque Hashem diz, eu, maiúsculo, confio em você, num você 2.0. Que caroveleja da varmeó, está muito perto de cada um de nós a tshuva. Que perto que está? O que é a tshuva? A tshuva somos nós mesmos. A coisa mais perto de cada um de nós é a nossa própria pessoa. É um up, é um 2.0 no nosso eu. Eu queria começar por aqui, meus queridos, continuar por aqui, é o seguinte, no fim de Parachá Tazria, a Torá nos conta sobre o famoso assunto de Metzorá, que a gente costuma chamar de lepra, algum tipo de lepra. Quando alguém falava, por exemplo, Lachonará, tem uma observação magnífica que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que dá um caminho muito bonito para a gente poder desenvolver de uma forma um pouco diferente do que a gente conhece sobre a preparação do mês de Eluna, que é o tópico de hoje. é o seguinte, o Passuk fala para a gente, Adam, que é Beor Besaró, se uma pessoa tiver em si, na sua própria pessoa, algum sinal de lepra, Metzorá, Tzarát. questiona o Netziv de Volojin, Ravnaftalit via Udami Berlim, faz a seguinte questão, mais conhecido como Netziv, peraí, a palavra Adam se refere a alguém show, mister, monsieur and madame, excelentíssimo em português, porque quando nós nos referimos a uma pessoa, a gente pode falar a palavra ish ou Adam, sinônimos no português, pessoa e pessoa, no hebraico, nos questiona o Netziv, a palavra Adam é o homem show, é o homem top, é o homem seis estrelas, e o homem mais simples é chamado de ish, sinônimo para a pessoa, porque a Torá falou referente a alguém que tem Tzarát, alguém que fez haverá, de falar laxonará Adam, deveria falar ish, porque a palavra Adam é uma conotação de um homem uau, top, a palavra ish é um homem mais simples, é o cara, ish, Adam é a pessoa, no português, porque então a Torá quando fala do Netzorá diz Adam, se um Adam tiver Tzarát, tome tal conduta com ele. Eu vi uma resposta impactante, espetacular, espetacular, de um dos alunos Drav Moshe Feinstein, Zichron Libraha, Ravnitan Alpert responde essa questão da seguinte forma, diz ele o seguinte, quando o Passuk diz Adam, óbvio que se refere a um homem seis estrelas, ou um Yeudi 2.0 do mês de Lul, por quê? Porque a palavra Adá, meus queridos, tem um peso muito grande aqui, porque o fim do Passuk, o homem que tem Tzarát vê o Vaila Coen, ele está pronto para ir para o Coen, ver, analisar, verificar o que ele tem, ele está procurando ajuda, porque muito bem, poderia um homem que tem Tzarát nas suas mangas, cobrir, abaixar as mangas e nada aconteceria, Ah, mas ele falou Tzarát, ele merece o termo de Adam, monsieur e madame, sim, porque o fim do mesmo Passuk diz Vaila Coen, ele foi trazido, mesmo que não foi com muita vontade, mas ele aceitou ir para o Coen e questionar o Coen Coen, será que eu tenho de fato Tzarát? E se eu tenho Tzarát, como eu devo me conduzir? Como eu melhoro o meu comportamento? O que que a Shem quer de mim agora? Por isso que tá certo que ele tem Tzarát, mas ele é um Adam pela conduta espetacular que ele está tomando, ele está procurando ajuda, é isso, traz ele para o Coen, ele aceitou, ele é um Adam, eu explico, às vezes a pessoa tem alguma dorzinha, ele sabe que alguma coisa que o certo seria procurar um médico, e aí ele fala para a gente, olha, você pergunta para ele, você foi no médico, querido, você foi no médico, querida, ela diz o seguinte, ou ele diz o seguinte, eu prefiro nem ir para escutar o que o médico tem a dizer, eu prefiro nem ir, porque eu não quero, talvez ele falar para mim não comer chocolate, precisar fazer ginástica, é melhor nem ir no médico e viver numa boa, esse é o wish, o Adam não é aquele que tem o problema, o Adam é aquele que tem o problema, mas não faz mal, ele está pronto a procurar ajuda, ele está pronto a procurar o que o médico tem a dizer, o que no caso, hoje, nesse mês, o mês de Elur tem a dizer, isso mesmo, manda que eu estou pronto a ouvir, e meus queridos, todo mundo que está escutando o Shur, agora é Adam, porque escolheu vir para aprender, o melhor título de uma pessoa é Adam de Zohar Kadosh, não interessa se a gente acerta ou se a gente erra, interessa mais ainda, óbvio que precisa consertar os erros, mas é, você quer ser um Adam, nós queremos ser um Adam, nós estamos sendo um Adam, agora escutando o Shur, porque eu estou pronto a ir ver o que a Kadosh tem a me ensinar, e o que o mês de Elur tem de vitamina para cada um de nós, eu acho que o primeiro ponto já que nós somos Adam e ganhamos o upgrade agora, se a gente não sabia até agora, porque a gente está pronto a aprender independente das nossas atitudes, o primeiro ponto que tem aqui meus queridos é o seguinte, como que a gente pode usar esse mês de Elur de uma forma produtiva, se a chave é para dentro, chuvar é a coisa mais próxima de cada um de nós, que somos nós mesmos, o íntimo de cada um de nós, o primeiro ponto é o seguinte, eles contam que uma vez um pai estava viajando, ficou, foi trabalhar, duas semanas fora de casa, último dia da viagem, ele fala, olha, a coisa que eu mais quero é deixar meus filhos e minha esposa feliz, então ele vai na loja, compra um presente para cada um dos filhos, dez anos um presente, o filho de oito anos um presente, a filha de doze anos outro presente, e a esposa obviamente, outro presente, ele chega em casa pronto para dar os presentes, ele abre a porta, a esposa dele mal fala para ele bem-vindo e fala, olha, você não sabe, nessas duas semanas, o nosso filho de doze anos fez tal coisa, ele merece ser repreendido, o outro filho tal coisa, e a menina tal coisa, eles merecem um castigo, o pai fala, uau, eu queria tanto dar um presente para eles, agora nem posso mais, ele chega para os filhos e fala, olha, eu quero dar um presente para vocês, mas a ima, a mamãe, está chateada, e deve ter alguma razão, sabe como a gente resolve isso? Por favor, cinco letras, em português, fala para a mamãe, errei, pede desculpas, ou fala em inglês, se você for mais chique, I am sorry, acabou, seja sincero, que pai, que mãe, não se derretem, com desculpa, desculpa, I'm sorry, eu errei, cinco letras, com sinceridade, acabou, eu vou poder te dar os presentes, eu vou poder te dar o brinde, a Kadosh Baruch Hu fala para a gente, olha, eu quero tanto dar mais ainda para cada um de nós, por favor, primeiro passo de Elul é entender que a gente errou, que muitas vezes no português claro, nós pisamos na bola, mesmo sem sermos jogadores de futebol, queridos, é isso mesmo, isso é um Adam, Adam não é quem tem problema, todo mundo tem algum erro, é ok, Adam é aquele que está pronto a procurar ajuda, a primeira ajuda, meus queridos, seja ela, eu acho, é a pessoa estar ciente que ele errou, porque se um pai ou uma mãe, quem é pai e mãe sabe, se derrete com desculpa, sincero, a Kadosh Baruch Hu é muito mais do que um pai, ele gosta mais da gente do que um pai que uma mãe, a gente não consegue nem entender isso, mas isso é verdade, então, a Kadosh Baruch Hu fala, me pede, me fala, eu aceito, só seja sincero, pessoal, por que que às vezes o ser humano tenha dificuldade de pedir desculpas, um pouco tem a ver talvez com o orgulho da pessoa, com a gavá da pessoa, e todo mundo tem um certo orgulho e é normal, mas eu acho que tem um ponto a mais aqui, quando a gente fala para alguém, quando eu falo para alguém e eu errei, mostra uma falha minha, e ninguém quer ser uma pessoa falha, a gente tem que lembrar que Adá, o Adá, seis estrelas, ele é chamado de Adá, mesmo que ele tenha uma falha, porque ele está pronto a melhorar, eu queria compartilhar um exemplo, que nunca aconteceu, mas uma vez eu pensei, queria compartilhar com vocês, para a gente entender melhor, o que quer dizer pedir desculpa e por que alguém não pede desculpa, tenho certeza que todo mundo vai se identificar com isso, já passou por isso em alguma vez na vida, então, aqui vai um Mase Shilohayá, uma história que nunca aconteceu, exatamente assim não, mas já parecida aconteceu, comprovem comigo, contam, eu conto, que uma vez um sobrinho estava voltando, depois de anos, sabe, ele foi para estivar, aprender, estudar Torá, a família não era muito religiosa, esse sobrinho volta para o país de origem e quando ele chega, ele recebe um convite do tio que o primo dele ia fazer Bar Mitzvah, um convite do primo do Bar Mitzvah, esse sobrinho religioso começa a pensar, puxa vida, como que eu vou fazer para ir no Bar Mitzvah, eu já não me comporto igual, eu já não como o que eles comem, coisas diferentes, ele pensa como que vai, como que não vai, mas ele fala, olha, família é família, ele pede orientação e falam para ele, vai, mas com suas regras, esse sobrinho, esse primo, chega religioso, chega no Bar Mitzvah, senta no cantinho e o tio fala, não, você é nossa família, senta na mesa principal naquela festa com glamour total, senta, começam a servir o primeiro course, o primeiro prato, a primeira comida, a entrada, e aí o sobrinho começa a olhar para o tio e a comida não era kasher, e o sobrinho chega e fala para o tio, olha, uma guaraná, por favor, claro, por que não, guaraná e kasher, toma uma guaraná, e aí o tio fala, mas Habibi, come alguma coisa, ele fala, mas tio, eu estou com sede, mais uma guaraná, depois de algumas guaraná, já quase saindo pela orelha, fazendo chafariz no sobrinho, o tio fala, mas você não vai comer? O sobrinho religioso, que voltou, e foi para a mesa, sentado, ele fala para o tio, olha tio, o melhor das soluções, é ser honesto, o senhor sabe que eu fui para um eschivaf, que há alguns anos, e eu não consigo, eu não posso comer, porque eu aprendi que, o que é kasher, é kasher, e o que não é, não é, o tio vira para ele e fala, o quê? Não é kasher? Como assim? Sabe quem era meu pai? Meu pai, era Rabino, o meu avô, ele era Hazan, o meu bisavô, ele era Shorret, ele fazia o abate, eu sempre me questiono, quando escuto isso, porque todo mundo, o pai era Rabino, o avô era Shorret, o outro era Hazan, quantos Rabinos, tinham em Halab, na Polônia, era todo mundo Rabino? Talvez entre parentes, deve ser que a resposta é, que antigamente, o pessoal tinha barba, e que pá, achavam que era Rabino, mas o tio, fica muito chateado, e começa a dar todo um sermão, no sobrinho, poxa, você não vai comer, você está destruindo a união da nossa família, é uma vergonha isso, é, o sobrinho fica um pouco desfalcado, um pouco chateado de ter incomodado a festa do tio, mas por um lado, ele não fez nada de errado, tentou ser o mais verdadeiro, e autêntico. Alguns minutos depois, na mesma festa, chega outro sobrinho, chega outro, primo do Bar Mitzvando, esse aqui chega, com aquela calça jeans, toda caída, no joelho, camisa regata, tatuagem de um lado, brinco do outro, todo numa nice, e aí ele chega, e o tio logo avista ele e fala, Rabibit, fadgar, vem sentar na mesa, você é família, e esse outro sobrinho, senta, e aí, ele pede também uma Guaraná, e também mais uma Guaraná, e o tio se vira para ele, vai falar para ele, mas você, não come nada? Esse novo sobrinho, mais alternativo, se essa é a palavra correta, diz o seguinte, tio, eu estou na geração brócoli, na geração bem-estar, na geração iupi-iupi, olha, eu, faz um tempo já, às terças-feiras, hoje é terça, tio, a festa é terça, só como brócolis, com mostarda, e cravos da Índia, o tio, logo faz assim, um estalo, dois estalos, vem o maître, vem o garçom, daquela festa glamurosa, de milhares de reais, e fala, por favor, me consegue, brócolis, com cravos da Índia, and so on, e a pergunta, que eu faço para vocês, e para mim mesmo é, porque quando o primeiro sobrinho, falou, aquele religioso, de que pá, recém-chegado, de P.O., todo tzedikzinho, chega, fala que não come o tio, fala que meu pai era xorrete, meu avó era rabino, e dá todo um sermão, e quando chega o outro sobrinho, todo Bob Marley, alternativo, vem o tio e fala para o maître, olha, eu paguei tão caro essa festa, se vira para achar brócolis, meus queridos, a resposta é óbvia, porque quando o sobrinho, é religioso, machuca o tio, porque o tio, deep down, se é que de fato, o pai era rabino, e o outro era xorrete, sabe que esse é o correto, e me machuca ver alguém, que está fazendo alguma coisa certa, insight de psicologia, acompanhe comigo, porém, se meu outro sobrinho, quer comer brócolis, com Kigel, ou com Kibbe, ou com cravos da Índia, who cares, isso não me compromete, eu quero agradar ele, falar, eu errei é difícil, é valioso, é precioso, mas é difícil, porque quando a gente fala, eu errei, nós estamos admitindo, que a gente precisa melhorar, isso é muito difícil, mas o noivo e a noiva, no mês de Elul, não é o terno novo, pode ter, não é, pode ter, pode ter, mas o noivo e a noiva, meus queridos, somos nós, é entender que nós erramos, entender que o Adam, de verdade, que o Zohar diz, que é o monsieur e madame, é aquele que sabe que ele errou, mas está pronto para ir procurar ajuda, ele entende que ele precisa falar, desculpa, I am sorry, com sinceridade, é isso mesmo, brócolis, com cravos da Índia, ok, comida que a Sherma incomoda, porque nós temos a coisa mais bárbara do mundo, e a pior coisa do mundo ao mesmo tempo, algo chamado consciência, isso mesmo queridos, é isso mesmo, a melhor coisa do mundo que existe é a consciência, e a pior coisa do mundo que nós temos também é a consciência, por quê? Porque queridos, quando a gente está fazendo algo, eu acho que esse é o sinal que a Shem deu para a gente no mês de Elul, consciência, quando a gente está fazendo algo, mesmo sem falar, a gente precisa justificar as nossas atitudes, é a luz vermelha no painel do automóvel que está acendendo, quando a luz vermelha acende é porque tem algum problema no carro, quando a gente precisa justificar alguma atitude, meu pai era rabino, meu avô era chorreta, é porque está incomodando, se está incomodando, não é para ficar chateado, é porque a consciência está falando, Habib, você ainda tem consciência, se você quer ser um Adam, usa essa consciência como um trampolim, e cresce com ela, em vez de se justificar. Meus queridos, quando a gente vê alguém cumprindo o Shabat, um pouco melhor do que a gente já faz, quando a gente vê alguém, talvez, usando Tzitokwipah, ou uma senhora se vestindo com mais Tzniut, ou sendo mais delicada com os filhos, ou um pai sendo mais sorridente em casa, especialmente em casa, a gente começa a falar, é, ele é mais religioso, mas eu sei que ele faz outras coisas, quando a gente começa, queridos, a justificar é porque a consciência está piscando, e aqui tem o maior presente do mundo, aqui é o lugar para melhorar, porque tudo o que nós fazemos, e nós precisamos justificar, eu sou menos religioso do que ele, eu cumpro o Shabat menos do que ele, eu sou uma pessoa um pouco mais, me permitam vulgar no palavreado do que ele, mas, pelo menos, eu não sou, quando tenho pelo menos, eu não sou, e eu preciso me justificar mentalmente, vendo outras pessoas, é porque acendeu a luz vermelha, a consciência é a coisa mais preciosa do mundo, se é bem utilizada, se ela é mal utilizada, é a pior coisa do mundo, porque ela vira o maior artifício, de pensar mal, ou lachonará, dos outros, Elul, é eu, comigo mesmo, Elul é usar minha consciência para crescer, pessoal, ninguém quando vai, tomar um copo d'água, se justifica, porque ele está tomando um copo d'água, uma senhora quando vai acender as velas de Shabat, não se justifica, um homem quando vai colocar tufilim, não se justifica, alguém que dá sorriso para o outro, não se justifica, porque tudo que nós fazemos de bom, não precisa se justificar, sempre, essa é a regra, que a gente se justifica, ele é assim, mas tal coisa, ela é assim, mas tal coisa, é porque está acendendo a luz vermelha, chamado consciência, e que tal aprendermos dos outros, não precisa ser igual ao outro, claro que não, porque cada um é diferente, e a Shem que é cada um do jeito que ele é, mas aprender dos outros podemos, entender, poder falar, I am sorry, errei, é saber que todo mundo erra, e que ser Adam é procurar ajuda, e a primeira ajuda é saber que errar é humano, no português, e nós precisamos entender, meus queridos, que sempre que a gente se justifica, é porque tem alguma coisa errada naquela atitude, mesmo em comportamentos monetários, quando a pessoa vai fazer uma transação com algum cliente, o que for, ele começa a justificar na cabeça, talvez é o momento de ligar para um Rav, e perguntar se isso era permitido, porque o que não incomoda, não acende o farol vermelho, a luzinha vermelha, a chamada consciência, na cabeça, é que a coisa mais maravilhosa que a Shem deu para a gente, especialmente no mês de Elul. Meus queridos, o mês de Elul é entender, eu fiz questão de trazer a minha máscara aqui, hoje em dia, que atrás de cada máscara, quem está vendo o vídeo, tem um ser humano, às vezes a gente anda na rua, e alguém fala, oi Rabino, desculpa, não te reconheci, porque atrás da máscara, a gente não reconhece as pessoas, Elul é cada um de nós 2.0, é tirar a máscara do que nós somos, de verdade, dentro de cada um de nós tem um diamante, é uma pessoa, um Adam de verdade a mais, mais sofisticado, a Shem falou, Habibi, eu vou te dar 30, 40 dias de treinamento, que é o mês de Elul, porque eu, maiúsculo Akadosh Baruch Hu, confio em você, que está hoje, vivo com saúde no mundo, atrás de cada máscara, tem um Yaudi, um Yaudi diamante, que se lapidar, vai encontrar aquele diamante, master lá dentro, isso mesmo, a máscara pessoal, são os hábitos que nós temos, os vícios, tirando a máscara, descascando essa máscara, tem um diamante lá dentro, cada um de nós, cada um de nós, tem uma bravura dentro dele, eu vou contar para vocês, uma história aqui, ela é verdadeira, e me chama muito a atenção, história mil por cento verdadeira, inclusive o nome, Shabbat, sábado, não, Shabbat de manhã, é mais bonito do que sábado, Shabbat de manhã, no Knis, ou no Shio, para quem acha que é nazi, ou na sinagoga, para quem preferir, o Gabai, que já era Gabai, faz mais de 20 anos, no Beta Knesset, na sinagoga, ele olha para uma pessoa, porque o Gabai precisa chamar as pessoas, para subir no Sefer Torá, trabalho não fácil, quem chamar e quem não chamar, é difícil, então, o Gabai entra no Beta Knesset, ele entra na sinagoga, e ele olha para uma pessoa, ele fala, uau, conheço essa pessoa de algum lugar, será que esse homem, é Menachem Kaufman, é um semblante parecido, será que é ele, barba grisalha, será que era ele mesmo, Menachem Kaufman, será que é ele, meu colega, de Bialistock, ainda na Europa, Uau, quantos dias bons, e difíceis, nós, passamos juntos, será que é Menachem, 42 anos, foi atrás, foi a última vez, que eu vi Menachem, será que aquele meu colega, que a última vez, que eu vi, foi 42 anos atrás, em Auschwitz, o coração do Gabai, começa a bater forte, chegando na sexta Liá, a sexta Liá, para aqueles que, talvez até agora não conheçam, é a Liá talvez mais chique, no Sefer Torá, se a gente pode falar assim, mais cobiçada, de alguma forma, o Gabai olha, e pronto para chamar a pessoa, para subir no Sefer Torá, na sexta leitura, será que é Menachem, ele está pronto para falar, era uma sinagoga, acho que nazi, Iamod Menachem Ben Yushua, porque ele sabia muito bem, o nome, desse colega, mas será que era ele mesmo, ele dá mais uma olhada, e fala é ele mesmo, é ele mesmo, é Menachem, e o Gabai começa a suar, e o Gabai fala, Iamod, e fica um silêncio, no Betacneset, e o público, não entendendo nada, fica preocupado, porque o Gabai ficou em silêncio, porque o Gabai ficou mudo, ele é Gabai há mais de 20 anos aqui, o Gabai respira a fundo, e fala o seguinte, Iamod, que venha para o Sefer Torá, mispar, número, James, Sheva, Shtaim, Efes, Efes, Echad, Arba, traduzindo, que suba para o Sefer Torá, o número, 572, 0014, um quadro, ninguém, ninguém, entendeu nada, o silêncio, e depois, que suba um número, para o Sefer Torá, até agora, nos últimos 20 anos, esse Gabai sempre falava, Iamod, fulano, filho de fulano, o que aconteceu? O silêncio, e o tempo, deram a resposta, poucos segundos depois, esse colega, chega próximo ao Sefer Torá, levanta a manga dele, mostra o pulso, confirma o número tatuado, no seu braço, e fala, sou eu mesmo, Barehu, Etashem, Amevorach, e começa, a Braha, do Sefer Torá, Bravura, Gvurá, alguns anos atrás, era, alguém que passou, pela situação, tão difícil, estar, 42 anos depois, com a tatuagem, procurando um Sefer Torá, para subir nele, isso é Gvurá, e fiquei pensando comigo, no Hodeshelul, do século 21, que a resposta, o Adam, está dentro de cada um de nós, qual que é a nossa Gvurá, qual que é a nossa Bravura, qual Bravura, a Shem, pede para cada um de nós, óbvio, reconhecer nossos erros, isso não nos faz menor, isso nos faz gigante, falar Hatano, Avino Pashano, pode bater fraco, não é bater o objetivo, é internalizar, batendo aqui, que a resposta está aqui dentro, não está fora, não está no Shur, está aqui dentro, em cada um de nós, sempre, atrás das máscaras, atrás daquele coração, que tem alguns vícios, e todo mundo erra, tem um coração puro, que precisa melhorar nesses dias, que precisa entender, que eu preciso melhorar, eu preciso mudar, é um homem 2.0, meus queridos, o que melhorar, qual é a Bravura, nos nossos dias, a gente sabe, que a gente lê, nesses dias, lembra, que Dat Itzhak, que Avramavino, quase sacrificou, seu filho Itzhak, e toca o sofá, no grande dia de Rosh Hashanah, que lembra, que Dat Itzhak, a Dat Itzhak, é Bravura, Avramavino, quase, matou, aquele único filho, que Hashem falou para ele, é daqui Habibi, que vai sair todo o tesouro, é daqui, que vai sair todo o povo Yudi, Bravura, Vura, qual é Vura, nos nossos dias, no século XXI, os testes são outros, eu escutei, estava fazendo ginástica, faz um tempo, e quase tropecei, nesse momento, eu escutei, um riduxo, uma novidade, que eu falei, uau, como nunca pensei nisso, como a Torah é, e infinita, Avmatitya, o Salomon, Shlita, fez a seguinte questão, nós mudamos, na Amidah, nos dias entre Roshaná e Yom Kippur, mas é o tom, do mês de Elul inteiro, até Yom Kippur, duas coisas, em vez de falar, a Ela Kadosh, nós dizemos, a Melech, o Rei Kadosh, santo, e a segunda mudança, na Brajá, que nós fazemos, é, em vez de falar, Melech, o Rei da Justiça, que gosta de Justiça, a gente fala, a Melech, a Mishpat, o Rei da Justiça, perguntou, Avmatitya, o Salomon, Melech, a Mishpat, makes sense, faz sentido mudar, porque é óbvio, que a Justiça, é julgamento, nesses 40 dias, de Roshaná e Yom Kippur, agora, porque muda, de Aquela Kadosh, para Melech, a Kadosh, que é o Rei, é santo, porque a gente não muda, Melech, Rofech, o Lehamo Israel, o Rei que cura, ou o Rei que dá sustento, porque a Melech, a Kadosh, pessoal, décadas e nunca pensei nisso, uau, como a Torá é infinita, diz Ravmatitya, o Salomon, de uma forma brilhante, como tudo que ele diz, porque, a forma, de encontrar o Melech, o Rei que tem dentro de cada um de nós, que julga, mas é muito mais do que isso, descobrir aquele homem 2.0, que tem dentro de cada um de nós, é Melech, você quer encontrar a Habib e o Melech? Seja Kadosh, procure Kedushah, procure Santidade, a Melech está ligado somente com Kedushah, somente com Santidade, e a pergunta é, o que que é Santidade? O que que é Santidade? Eu gostaria de trazer um exemplo para vocês, um machal do Magid de Dubna, famoso Magid de Dubna, que tem exemplos, parábolas brilhantes, diz o Magid de Dubna, uma vez um homem estava dormindo, ele teve um sonho, sonhou que ele estava num hotel, e ele entra no quarto do hotel, vê uma coisa um pouco estranha no piso, e o piso era de terra, era um piso mais simples na época do antigamente, ele bate, ele bate no piso, ele cava um pouquinho, ele vê um tesouro gigante, ele pensa consigo mesmo, uau, se eu falar para o dono do hotel que tem um tesouro aqui, eu vou perder o tesouro, não sei se foi muito honesto, mas ele pensou consigo mesmo, tive uma ideia, eu vou comprar o hotel, do dono do hotel, e junto com o hotel, vem o piso do hotel, e vem o tesouro, eu vou ficar milionário, esse senhor vai para casa, pega, vende tudo, fala para a esposa, a gente precisa vender tudo, a gente vai ficar milionário, vende as coisas, os objetos, as propriedades, por um preço menor, ele chega para o dono do hotel, leva a família toda para o dono do hotel, com algumas pás para cavar, e fala para o dono do hotel, eu estou pronto para comprar sua propriedade, diz o dono do hotel, so sorry, porque, eu não quero vender minha propriedade, até que esse senhor, fala para ele, eu pago uma vez e meia o que vale, o dono do hotel disse, nesse caso, está vendida, ele vende, a família entra, e começa a cavar, começa a cavar, e não tem nenhum tesouro, naquele quarto, 202, aquele senhor fala, mas é impossível, até que aquele senhor bate na testa e fala, uau, eu esqueci, era tudo um sonho, eu nunca estive nesse hotel, eu sonhei com isso, que furada, que fashla, o que virá no século 21, talvez seja, meus queridos, entender, que nós vivemos, em grande parte, no mundo, da imaginação, nós vendemos princípios, nós vendemos, valores que nós achamos correto, nós vendemos, a educação que nós recebemos, dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa escola, dos nossos drabanim, para comprar um hotel, com um tesouro, que nunca existiu, é o mundo da imaginação, é o mundo virtual, é o mundo, às vezes, daquele cavô, daquela honra, que nunca existiu, que não deve nada à pessoa, que a pessoa não precisa disso, para ser gente, Ameler Hakadosh, ser rei, está ligado, com santidade, Kedusha, a Kedat Yitzhak, do século 21, talvez, é a gente pensar, reavaliar, dentro do nosso eu, chuva, é eu comigo mesmo, é o Yed 2.0, é o Yed A 2.0, que tem dentro, de cada um de nós, quanto, de mundo real, eu vivo, e quanto, de reality, virtual, o mundo virtual, eu vivo, meus queridos, é verdade, quanto da mídia social, a gente precisa, e quanto é perda de tempo, e não só perda de tempo, que é grave, quanto disso, tiram os nossos valores, as nossas aspirações corretas, o nosso Shalom Bait, a educação tão preciosa, que tanto a gente gasta, por mês, para os nossos filhos, quanto disso é verdade, e quanto não é, social media, escutei uma vez, sabem que, o Yed Sererá, tem um outro nome, chamado em hebraico, Samech Mem, talvez seja, um pouco, Samech Mem, social media, quanto disso, a gente precisa de verdade, e precisa ser um gibor, porque não é fácil, é muito difícil, se desvincular disso, mas é isso que a Shem que é da gente, eu não trabalho com isso, porque eu preciso saber tudo, de todo mundo, será que isso não me traz inveja, será que isso não cobra mais, do meu marido, será que isso não faz, eu cobrar mais da minha esposa, dos meus filhos, porque eu preciso saber, tudo de todo mundo, porque eu preciso postar, tudo meu para todo mundo, para isso precisa talvez, de um mês de Eludigvurá, para descobrir o diamante, que tem dentro da gente, e não nos outros, que moram ao nosso redor, meus queridos, eu queria nessa fase final, falar para vocês, algo muito interessante, sabe que, eu lembro que, há um ano atrás, eu vi alguém no aeroporto, com uma máscara na cara, e eu, a única vez, que tinha visto isso, parecia uma focinheira, para mim, eu vi um senhor, com uma máscara, eu fiz errado, confesso, mas dentro de mim, eu rio e falei, meu, Habibi, o que esse homem, está fazendo, com uma focinheira, no meio do aeroporto, há um ano atrás, hoje em dia, eu ando na rua, quando eu preciso, ir para algum lugar, eu vou no Betacnesse, e estamos todos, de focinheira, estamos todos, de máscara, e eu me acostumei, não me chama mais atenção, porque nós, nos acostumamos, com tudo, mas, Rodexelul, é para fazer um scanning, na nossa vida, e falar, olha, tem coisas, que um Eudí, que quer ser Kadosh, que quer descobrir o Meler, o rei, que está dentro dele, e Meler, só dá, para descobrir, com Kudusha Meler, a Kadosh, tem que, se desvincular, cada um, no seu nível, cada um, no seu esforço, de quanto, no mundo virtual, nós, vivemos, e quanto, que o mundo, é real, que a gente vive, é isso mesmo, esse mês, é um mês, e com isso, a gente termina, para nós, darmos mais um passo, perto da nossa essência, do brilhante, do diamante, que tem dentro, de cada um de nós, e com esse pensamento, nós terminamos, no fim do Sefer Torá, Hashem está pronto, para terminar, finalizar, a obra, mais importante, nos seis mil anos, de história, do mundo, do universo inteiro, que é o Sefer Torá, Akadosh, que nós, Eudim, temos o privilégio, de abrir, escutar, e aprender, em Parashatazino, consta o seguinte, Passuk, e com isso, fechamos com chave de ouro, Bezrat Hashem, Kidortapuchotema, Banim, Loh Emun Bam, no futuro, tem uma geração confusa, que meus filhos, Eudim, não vão crer em mim, mas eu escutei, uma explicação, nada mais, nada menos, do que show, desse Passuk, Kidortapuchotema, vai chegar, no fim dos dias, no século XXI, hoje, que nós estamos, escutando o Shiur, que eu, Akadosh Baruch Hu, dizendo, Dortapuchot, vou dar o privilégio, para cada Eudim, que quiser, fazer uma, mapecha, uma revolução, Dortapuchot, vem da palavra, mapecha, revolução, para o bem, é claro, e por que, Hashem nos deu isso, porque é difícil mudar, hoje em dia, mais, mas quem muda, quem melhora, quem é um guibor, não é à toa, que fizeram o Dafiomi, faz relativamente pouco tempo, porque essa força, só vem na nossa geração, não é à toa, que abriram tantas, este voto, nos últimos anos, Dortapuchot, Hashem deu para a nossa geração, o poder de crescer, o poder de bombar, o poder de crescer demais, impactar o mundo de Torá, impactar o mundo Yehudi, e o mundo em geral, não é à toa, que abriram tantas instituições, de rece, de bondade no mundo, sinagogas, mikvaot, nunca tanto, que Dortapuchotema, mas nós podemos fazer mais ainda, cada um com seu esforço, cada um com sua social media, o Samechmem, melhorando, mudando o seu eu, cada um no seu nível, precisa de um ingrediente, o fim do Passuco, banim lo emunba, muitos não fazem isso, porque banim meus filhos, Hashem dizendo, lo emunba, vocês não acreditam, diz a Kaduj Baruchu para a gente, no poder magno, que a tshuva, que a melhora tem, que Dortapuchotema, dentro de cada um de nós, tem o poder, de fazer uma mapecha, mapecha, muito mais do que mapecha, muito mais do que isso, banim, por favor, não façam erro, de lo emunba, acreditem, não em Hashem, também, mas acreditem, óbvio, no potencial, que cada um de nós, tem dentro, e no reflexo, esplêndido, que cada melhora em Elul, tem para nós, para o mundo, e para toda a comunidade, que Bezat Hashem, a gente possa, meus queridos, melhorar, e lembrem, tudo que vai sair no jornal, um dia depois, de Rosh Hashanah, até Rosh Hashanah, seguinte, está sendo, decidido, nesses dias, podemos crer, no nosso potencial, melhorar, e revelar, o Yodi 2.0, que existe, dentro de cada um de nós, ótima noite, Shabbat Shalom, e uma semana, espetacular, e com muita brahá, a todos vocês. a todos vocês. a todos vocês. Amém.